Essa foi o motivo da minha escolha. Neilton, depois que o seu nome foi anunciado aqui, levantou-se um debate. Onde o Neilton pode se encaixar no time do técnico Odair? Você, no Vitória, se deu muito bem jogando por dentro, numa faixa de campo mais centralizada. No Inter, se debate a possibilidade de você jogar pelos lados. Qual o melhor Neilton? O jogador centralizado ou o atleta que cai pelos flancos? Eu acho que eu tenho a facilidade de jogar dos dois jeitos. Eu surgi no Santos jogando pelas pontas. No Vitória agora fui utilizado por dentro. Fiz bons jogos no Botafogo, onde eu tive uma grande sequência também, foi jogando pelos lados. Onde eu fiz uma boa temporada e ano passado eu vi eu ganhando por dentro. Então acho que eu estou à disposição do treinador ali para jogar entre as pontas, por dentro, que é os dois lugares que eu gosto de jogar. Tudo bem, Neilton? Seja bem-vindo aí. Boa sorte para ti. Você passou por grandes clubes do futebol brasileiro. São Paulo, Botafogo, Cruzeiro, Vitória. E apesar da idade, até chama a atenção pela idade, ter passado por tantos clubes importantes em tão pouco tempo. Por que o torcedor do Internacional tem que acreditar que desta vez o Neilton vai chegar num grande clube, como é o Internacional, e vai ficar por aqui por um longo tempo? Mostrando o meu dia a dia dentro de campo ali, procurando dar o meu melhor, fazer gols, ajudando a equipe também. Independente de fazer gol ou não dentro de campo ali, correr, me dedicar pela camisa do Inter. Acho que tive algumas passagens, outras por um empréstimo. Isso que também acaba atrapalhando um pouco, você sai do Cruzeiro e emprestar do Botafogo. Eu desejo de continuar na equipe e tudo, e o clube acaba também não tendo recurso para isso. Então acho que agora o Inter é um grande clube, tem recurso, e espero fazer uma boa temporada aqui para encantar os torcedores, para continuar também, quem sabe, mais tempo no Inter. Neilton, como falou o Roberto Melo, a sua temporada em 2018 foi muito boa, você fez 21 gols, deu 11 assistências. Eu queria que você avaliasse se foi a sua melhor temporada como jogador profissional, e o que fazer para melhorar essa temporada agora vestindo a camisa do Inter. Sim, com certeza foi a minha melhor temporada. Tive bastante tempo dentro de campo, bastante jogos, sequências, sem lesões, e procurei dar o meu melhor dentro de campo ali, e esse foi o resultado dos números. E agora no Inter, procurar também ajudar a equipe da melhor maneira possível, fazendo gols, dando assistência, igual falei, mas ajudar o Inter. O Inter tem um grande grupo, uma grande equipe, e estou aqui para ajudar, para colaborar, para ser mais uma opção aí para o grupo, para que o Inter possa alcançar coisas boas nessa temporada. Estava no Vitória, que foi, querendo ou não, um pequeno rival do Inter por vários motivos nos últimos anos, e acabou até marcando no jogo que eliminou o Inter da Copa do Brasil. Como é que tu vê agora do outro lado, estando aqui no Beira-Rio, e também podendo ajudar o Inter agora na Copa Libertadores? Sim, foi um jogo que eu estava machucado, né? Voltei, foi nesse jogo aí contra o Inter. E sabemos a dificuldade que tem de jogar contra o Inter. Agora ainda, no Beira-Rio, acabamos perdendo também o primeiro jogo. E o Inter é time grande. O Inter é time para brigar por títulos, e não vai ser diferente esse ano. E estou muito feliz, bastante contente de estar vestindo essas cores. É um clube onde eu sempre tive vontade de jogar, e hoje eu estou tendo essa oportunidade. Então, espero abraçá-lo da melhor maneira possível. Neilton, o Internacional, esse ano, disputa uma Libertadores da América. Qual é a sua avaliação desse campeonato, uma competição tão importante aqui na América Latina? E se esse foi um dos motivos que te trouxe aqui para Porto Alegre? Sim, foi um dos motivos. Conquistar, disputar esse campeonato é um desejo de todos os jogadores. E hoje eu estou tendo essa oportunidade de estar aqui com o Inter para disputar e brigar pelo título, igual eu falei. O Inter tem elenco, o Inter tem um grupo muito forte, e vim aqui para colaborar, para ajudar também a conquistar. É um título de expressão, é um campeonato de expressão, então acho que é o sonho de todos os jogadores, desejo de todos os jogadores a conquistá-la.